Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista e baseado em oferta e demanda. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver material novo disponível aqui. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e acessar a descrição desse vídeo para você ter acesso a todo o meu material, onde você vai aprender comigo do básico ao avançado, tudo o que você precisa saber para ter sucesso no mercado financeiro, através da minha plataforma de aulas, onde você vai investir R$39,90 por mês e vai ter acesso a mais de 550 aulas de conteúdo do zero absoluto até o avançado. E para você que já passou por essa plataforma, ou você que já tem uma certa experiência de mercado e quer aprender de forma prática, eu recomendo que você faça a inscrição para a Mentoria 2022, onde eu vou pegar você pela mão e nós vamos passar por todas as aulas práticas, todos os dias, a partir das 9 horas da manhã, você vai ter um encontro comigo, onde nós vamos acompanhar o mercado e você vai aprender de forma prática, tomar as decisões para que você possa interpretar todo o conceito que você aprendeu nas aulas teóricas. Certo? Bom, pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos dominantes, a gente pode observar a movimentação fraca que nós tivemos durante o pregão de hoje, mercado consolidado mais uma vez, não vencemos ali a barreira da continuidade e rejeitamos a perda do change of character, do ponto mais importante para a reversão do movimento, que era o choque. Eu desenhei para vocês dois cenários principais e dois cenários alternativos que poderiam ocorrer caso o mercado viesse a trabalhar hoje através desses principais pontos. O principal ponto número um era o choque, o mercado para iniciar o movimento revertivo precisava perder esse choque, voltar a testar na região que existia uma alta concentração de lotes aqui através do volume profile e depois o mercado provavelmente viria a dar continuidade para o movimento de baixo. O segundo seria o mercado segurar no choque, utilizar ele como suporte e buscar ali o topo da continuidade, a barreira da continuidade, similar ao que nós vimos no pregão ontem. O outro seria o mercado ganhar a região de alta liquidez que nós tínhamos aqui nessas regiões de topos, voltar a testar próximo da POC do dia de ontem e o mercado avançar para cima. E por fim, o mercado ganhando a barreira de continuidade e voltando a testar a região da Velo e Area High e depois avançando para cima. Então esses seriam os quatro cenários que nós apresentamos para vocês hoje. O mercado ao longo da manhã ele fez os dois primeiros, tanto um quanto dois. E aí nós trabalhamos virando a mão aí na parte da manhã. O mercado foi difícil de engatar um fluxo, o mercado começou sem fluxo definido, depois entrou vários players na compra, depois a galera mudou de mão, aí o Bradesco ficou sozinho na venda, estava levando a venda junto com o BS e aí a gente foi acompanhando o mercado. O que nós precisamos entender aqui, pessoal? Que no começo do dia o mercado abriu consolidado entre a região dessa região de alta liquidez no topo e do fundo. Então ele abriu, à medida que o mercado não perdeu o choque, a gente efetuou compras aqui na parte inferior e quando o mercado testou essa linha de tendência, ele sentiu aqui que foi quando o Bradesco virou a mão e entrou vendido. Então a gente carregou essa compra até essa região desse topinho. Quando o mercado confirmou o movimento rompendo esse fundo aqui, nós estávamos com a expectativa do cenário 1. Então o mercado rompendo o choque voltaria a testar na região de liquidez, aqui, que nós marcamos ontem, para depois avançar, continuar caindo. Então nessa região aqui fizemos vendas, dentro desse intervalo, onde o mercado segurou até o choque novamente. Aqui, observe isso daqui com um alto índice de detalhes, pode observar que isso daqui seria um movimento de spring. Então à medida que o mercado manipulou toda a liquidez do choque, ele voltou a fazer o teste de oferta e aprovado o teste de oferta, o mercado seguiu para cima. Então as duas movimentações que nós fizemos ao longo do dia de hoje foi a compra nesse fundo e a venda aqui em cima. Aquelas movimentações mais claras. Bom, Gabriel, mas por que a gente não consegue seguir o cenário A aqui? Porque o mercado não estava dando indícios claros de que isso daqui seria um rompimento. Seria mais uma armadilha de liquidez aqui na parte superior, por isso que tem esses cifrões, para buscar liquidez para o mercado cair, que a gente estava postando no cenário 1. Então por isso que a expectativa da venda estava mais intensa do que da compra aqui depois. Então eu fiquei no mercado até esse horário aqui e fiz esses dois movimentos, o movimento da alta e fiz o movimento da baixa. Foi bem difícil, confesso para vocês, o mercado hoje foi bem cansativo aí no começo. Fizemos vários e vários giros aqui dentro, melhorando o médio, alavancando a mão, zerando o parcial e tudo mais. Várias gestões que nós fazemos aí durante a mentoria, mas saímos aí com um resultado também bem interessante. O que a gente pode esperar para o próximo pregão? Pessoal, o mercado não perdeu as regiões. De novo, se ele não perdeu as regiões, de novo, o que ele pode fazer? Basicamente a mesma movimentação, de novo. Mas aqui a gente tem um detalhe importante, porque a barreira da continuidade nunca muda. Ela nunca vai mudar até esse ponto. E o mercado testou essa mínima aqui de trás. Então o choque agora passa a ser aqui, novamente. E a barreira da continuidade passa a ser aqui em cima, novamente. O que isso simboliza para nós, pessoal? Simboliza aqui. Lembrando, o mercado veio pegar a liquidez desse canal que o varejo estava desenhando. O que isso simboliza para nós? Que o mercado está extremamente consolidado. Mercado abaixo do choque, possibilidade à vendedora. Mercado acima do choque, possibilidade à compradora. Mas se a gente observar aqui a atuação dos nossos volumes profiles, nós não temos interesse em comprador nessa faixa inferior aqui. A gente pode ver que o mercado está rejeitando cada vez que ele vem aqui para baixo. Nós não temos interesse em negociar índice nessa faixa. Nós temos interesse em negociar índice daqui para cima. A gente pode observar que as faixas de interesse estão para cima dessa movimentação. Isso abre espaço para a gente para fazer o quê? Primeiro, os dois cenários mais fáceis. Mercado, obviamente, perdendo a consolidação aqui, vindo trabalhar o choque de baixo. É o mais simples. Mercado ganhando a consolidação, vindo trabalhar o choque de alto. Também é o mais simples. Lembrando que ele pode voltar aonde? Onde existe regiões de demanda. Ok? Os dois cenários mais toscos que tem. Ganha o topo, perdeu o fundo. E aqui? Aqui o intermediário. Se a gente for analisar friamente, você tem esse movimento. Você tem esse movimento. E se você tem esse movimento aqui, você tem o início de onda, porque o mercado, teoricamente, perderia um choque aqui. Ok? O mercado perderia uma região. Não diria um choque, mas o mercado perderia aqui um choque do choque. Uma região de importância. Vou colocar aqui, igual a gente fazia com as estruturas. Uma vez que o mercado ganhou essa estrutura, rompendo para cima, cabe a ele retornar para buscar liquidez, para quem sabe testar a barreira da continuidade. Então, nós podemos aguardar o que é uma expectativa como essa. Por que eu vou pôr isso daqui em pontilhado? Uma, porque é um cenário mais difícil. E outra, porque eu não posso confirmar que isso aqui é um fundo. Não posso confirmar que isso daqui é um topo ainda. Então, eu não tenho confirmações desse tipo de movimentação. Uma coisa certa, existe liquidez aqui, porque tem uma linha de tendência. E se existe uma linha de tendência, o varejo vai estar olhando isso aqui para comprar. E se o varejo vai estar olhando isso daqui para comprar, significa que o big player pode forçar isso para baixo, pegar a liquidez da compra e depois subir. Então, pode existir um movimento aqui de stop hunting nesse ponto. E tendo esse movimento de stop hunting nesse ponto, existe pesca de liquidez. Então, por isso que eu estou observando esses três cenários principais. Gabriel, qual é o último cenário? O último cenário, obviamente, é aquele mais chato. O mercado segurar no suporte do choque e vir para cima. Lembrando que esses dois cenários exigem um grau de observação um pouco maior, um grau de atenção um pouco maior, porque eles são similar, mas você vai querer comprar nesse cenário, você vai querer comprar nessa faixa inferior. Vai querer comprar o mais barato possível. Certo? E nesse cenário superior, você vai querer comprar pegando a liquidez desse ponto, pegando a liquidez desse outro canal, juntamente com essas regiões aqui de alta concentração de ordens compradoras. A gente pode esperar um movimento similar a esse. Tá? Então, existe essa zona de interesse para nós trabalharmos ali. Certo? Mas, de toda forma, o movimento também é bem simples. Não tem muita dificuldade em analisar isso, não, pessoal. O mercado é bem claro em relação a esse aspecto aqui dos quatro cenários. Você vai fazer o que está nessa tela, pronto, acabou. Tá? Bom, aí lembrando, né? Sempre melhorando o gerenciamento da sua posição. Melhorando o seu preço médio, alavancando, alavancando quando deve, fazendo parcial, eliminando o risco, sempre protegendo a sua operação. Nada é engessado. Tá? E no dólar, o que nós temos aqui? No dólar, nós temos uma situação bem bacana hoje, que ele fez uma pesca de liquidez lá em cima do choque, e o mercado veio para baixo. Nós tínhamos aqui também três cenários importantes. O primeiro cenário, o mercado perderia no fundo, ele perderia o fundo, voltaria a testar na região aqui de oferta e o mercado cairia, certo? A segunda situação, a segunda situação seria uma situação consolidada, o mercado abrindo nesse intervalo, estaria trabalhando a consolidação. E a terceira situação é o mercado rompendo a região do choque, voltando a testar onde? Na mesma região de interesse, e o mercado avançar para cima. Observa aqui que tivemos um range, um equilíbrio de negociação bem na expectativa do movimento que nós fizemos aqui. Cuidado que esse movimento desse topo aqui, junto com este topo aqui, causa o que nós chamamos de inducement. O mercado está induzindo alguém ao erro neste topo para capturar a liquidez dessa região e forçar o movimento vendedor aqui em cima. Bom, Gabriel, não prestei atenção nisso e tal, vi ali, fiz a compra aqui na região. Ok, tudo bem. Qualquer coisa você stopa, abaixo da região. Não tem problema nenhum. Ou você flipa. Certo? Bom, o que nós podemos esperar do dólar para amanhã? Bom, barreira de continuidade está aqui embaixo. O mercado continua caindo, ele precisa perder esse fundo. O ponto de reversão, o choque, obviamente, é essa região superior. Mercado rompendo o choque, estaríamos trabalhando no cenário igual do índice. O mercado rompendo, dando continuidade aqui, estaria fazendo esse movimento vendedor para cá, buscando a liquidez aonde? Buscando a liquidez na região que tem oferta. Buscando a liquidez na região que tem interesse para vender. Ei, Gabriel, no meio de campo aqui, cara, eu não faço nada. Eu não entendo. O que eu faço aqui, cara? Me ajuda, me dá um help. O que você vai fazer nessa região de meio de campo? Região de meio de campo sempre é mais chata. Região de meio de campo sempre é mais complicada. Mas aqui você pode fazer uma movimentação contra a tendência. Preste bem atenção no que eu estou falando. E essa movimentação contra a tendência seria uma movimentação para buscar a zona, a zona da movimentação compradora. A movimentação contra a tendência seria para buscar a zona dessa que está em azul. Seria como alvo essa em azul. O que a gente poderia esperar aqui? Uma movimentação similar a essa. Esse é o melhor dos mundos, Gabriel? De jeito nenhum. É uma operação extremamente arriscada. É uma operação contra a tendência extremamente arriscada. mas é possível. Ok, senhoras e senhores? Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Não deixem de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, seguir aqui na descrição. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, uma ótima noite e até a próxima.